Barbie em vida de sereia A surfista tem um segredo Que demais! Virando o capuz, ela se torna uma sereia Barbie em vida de sereia! O cabelo dela fica rosa debaixo d'água Uma turma direto do fundo do mar Duas em uma Barbie Girl Barbie em vida de sereia Um lançamento Barbie direto do fundo do mar Quem compra os produtos Barbie em vida de sereia Faz uma doação automática à Fundação Onda Azul Que ajuda a preservar as águas brasileiras Que ajuda a preservar as águas brasileiras